Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado a tua casa e que não era amor Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei fundo e foi parar logo em você É assim, mas não se apega, porque hoje eu não tô nessa Vem logo, eu tenho pressa, eu quero é bumbum Oh 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 E a briga das ruas é constante A fiel bate no peito Diz que se garanta O Leme é se adiantar Conta pra cunicei fazendo elas gamar A novinha tá na minha mira Não vai escapar Vem, pode chamar que ela vem